Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura interna do planeta Terra. E agora, bora pra aula. Você já parou pra pensar no que existe no interior do planeta Terra? Na aula de hoje eu vou explicar tudo sobre o que existe lá dentro. Antes de nós descobrirmos o que existe dentro da Terra, a gente precisa entender bem rapidamente como surgiu o nosso grande planeta Terra. Bom, você já deve ter ouvido falar sobre o Big Bang. Acredita-se que o Big Bang deu origem aos primeiros elementos do universo e que ao longo de milhões de anos eles formaram tudo o que existe. O ar que respiramos, os minerais utilizados nas indústrias e todos os elementos encontrados na natureza se formaram no processo de surgimento e expansão do espaço. Desde o Big Bang também há cerca de 15 bilhões de anos, muitas transformações ocorreram no universo e nos elementos que nele existem. As transformações no interior do planeta, a formação das montanhas, a atuação do calor solar, dos ventos, das chuvas, provocam intensas modificações nas paisagens. Porém, essas modificações são muito lentas para serem percebidas pelo ser humano em um curto período. Por isso, galera, nós precisamos separar o tempo histórico e o tempo geológico. Então, gente, parte da aula extremamente importante. A gente vai descobrir que existem o tempo dos humanos e o tempo da idade da Terra, beleza? Então, nós humanos usamos a hora, dias, semanas, meses, anos e até séculos. Essa contagem de tempo nós chamamos de tempo histórico e se refere aos acontecimentos registrados na história da humanidade. Quando falamos sobre a idade do universo ou do planeta Terra, precisamos de outra escala, já que nosso planeta possui bilhões e bilhões de anos. Quando falamos sobre a idade da Terra, galera, o tempo que usamos é o tempo geológico, que corresponde ao tempo de existência do planeta desde sua formação até os dias atuais. Então, a escala geológica possui bilhões de anos, beleza? Então, gente, dito isso, nós vamos entender um pouco agora sobre as camadas da Terra e como elas se formaram. Sempre lembrando que essas camadas consideram o tempo geológico ou a escala geológica. Então, percebam, galera, com o desenvolvimento de modernos equipamentos e novas técnicas de pesquisa, os cientistas conseguiram obter dados sobre as camadas mais profundas do planeta sem a necessidade de examinar diretamente esses locais. Dessa forma, é possível definir que a estrutura interna da Terra é formada por três camadas principais, a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Agora, a gente vai começar definindo a crosta terrestre, beleza? A crosta terrestre é a camada externa e mais fina do planeta Terra. Sua espessura varia de 25 a 90 quilômetros, é formada por rochas e minerais e é a camada onde as formas de vida se desenvolvem e onde a sociedade constrói o espaço geográfico. Ou seja, galera, a crosta terrestre é exatamente onde a gente está, é onde acontecem as relações humanas, onde acontecem as relações econômicas, sociais, políticas, é tudo. É onde acontece absolutamente tudo, é na crosta terrestre, beleza? Bora seguir que a gente vai falar do manto agora. O manto é a camada intermediária e mais espessa do interior do planeta, com aproximadamente 2.900 quilômetros. A temperatura do manto, galera, pode chegar até 3.000 graus Celsius. Essa camada é composta por rochas sólidas, porém, a partir de determinada temperatura, pode formar um material pastoso e extremamente quente, é o famoso magma. Essa camada também é composta basicamente por rochas rochas com densidade intermediária e composta por minerais como o silício e o magnésio. O manto, gente, ele é dividido em duas partes, o manto superior e o manto inferior. No caso do manto superior, essas rochas possuem um estado pastoso, em razão do calor que vem do manto inferior e do núcleo. É a partir do manto superior que o magma é expelido pelos vulcões. O manto superior também é responsável pela movimentação das placas tectônicas que formam a costa terrestre. Galera, se você não sabe o que é as placas tectônicas, nem o que é esse tal de magma, tem uma aula aqui, nossa, que fala só sobre as placas tectônicas e os seus movimentos, beleza? Quem quiser, corre lá e assiste, beleza? Bora seguir. Galera, falando do manto inferior, o manto inferior, ele é basicamente líquido, uma vez que as rochas que existem nesse manto inferior se dissolvem, em razão do calor que vem do núcleo, beleza? Então, essas aí são algumas das principais características do manto superior e do manto inferior. Então, gente, seguindo aqui, a gente vai falar sobre o núcleo da Terra, o famoso núcleo da Terra. O núcleo, galera, que é o que a gente vai falar aqui agora, é o centro da Terra e a camada mais distante da superfície terrestre. Algumas pesquisas realizadas até os dias de hoje sugerem que o núcleo, ele é sólido e composto por elementos químicos metálicos. A temperatura do núcleo é extremamente elevada, podendo chegar até 6 mil graus. O núcleo, gente, também é dividido em duas partes. Então, vai existir o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo possui 2.200 quilômetros de espessura. Além disso, ele sempre deve estar em estado líquido porque nele não se propagam as ondas, que tem velocidade bem menor que o manto sólido. O núcleo interno deve ter a mesma composição que o externo. Mas, apesar disso, é de altíssima pressão, embora com a temperatura de até 5 mil graus Celsius, beleza? Galera, o que a gente sempre precisa lembrar aqui sobre o núcleo é que ele é uma área do planeta Terra que é muito difícil de ser estudada. Por isso que a gente fala aqui nas nossas aulas que ele deve ser, a gente não consegue afirmar realmente. Na verdade, a gente só tem uma ideia de como seria esse núcleo, até porque é impossível chegar lá. Até tentaram, viu, galera? Na União Soviética, tentaram chegar até o núcleo, começaram a escavar, 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 mas chegou um momento que viram que realmente não dava, porque ele tem 1.250 quilômetros de espessura, beleza? Galera, falando agora da litosfera, muito importante pra gente também. A litosfera é a parte rígida da esfera terrestre. Então, ela compreende aí a crosta e uma parcela do manto superior. No início da história do nosso planeta, nosso planeta era extremamente quente, mas durante o tempo ele foi se resfriando e se tornou um planeta rochoso. Que é essa camada sólida que o envolve até hoje. Essa camada é composta pela crosta continental e pela crosta oceânica, beleza? Passando agora, galera, pra gente falar da atmosfera. Bom, muito simples. É a camada de gases que envolve a Terra e é composta por 79% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,3% de gás carbônico. Claro, existem aí demais gases, mas esses são os principais gases. Bom, durante o desenvolvimento da vida na Terra, a Terra sofreu diversas transformações que possibilitaram a nossa existência. Além disso, a atmosfera regula a temperatura do nosso planeta, retendo o calor e mantendo a superfície terrestre em temperatura ideal para o desenvolvimento dos seres vivos. Então, vamos agradecer aí a tal da atmosfera. Galera, caminhando aí pro final da nossa aula, a gente vai falar da hidrosfera. Hidro lembra o quê? Água, correto? Então, a hidrosfera é o conjunto das águas que é formada principalmente por águas subterrâneas, pelo vapor da água, pelas geleiras e pelos oceanos, mares, rios e lagos. A água em estado líquido é encontrada em abundância em nosso planeta, seja ela salgada ou seja ela doce. A gente sabe que sem água não existe vida e, além disso, os seres humanos se apropriam da água para satisfazer suas necessidades básicas e necessidades econômicas. Mas, como a gente bem sabe, às vezes isso causa um probleminha e as águas são contaminadas e acaba faltando água para muita gente, mesmo a gente tendo abundância de água doce dentro do nosso planeta Terra. Mas, isso é um assunto para uma próxima aula. Para fechar a nossa aula de hoje, galera, a gente vai falar sobre a biosfera. Adiantando aqui, a biosfera é basicamente tudo. Então, ela é composta pela litosfera, atmosfera e pela hidrosfera. Então, a biosfera é o conjunto formado pelos seres vivos e pelos elementos que existem no planeta Terra. Quais são eles? Solo, água e luz que dão as condições necessárias para o desenvolvimento da vida. A biosfera é muito fina e contém os elementos essenciais para a nossa existência. Beleza? Então, gente, essa foi a nossa aula de estrutura interna do planeta Terra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!